Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Hoje o papo vai ser em reconstrução à base de outros componentes que não seja queratina. Se você tem medo de queratina, se você tem receio de queratina, se você usa um ENE que contém queratina, ou que você fez uma progressiva que contém queratina na fórmula, eu vim trazer a opção pra vocês de máscaras, de cronograma capilar, que não contém queratina na fórmula e você pode estar usando aí ou intercalando, com outro produto que contém queratina, assim você não vai estar sobrecarregando o seu cabelo. A gente sabe que o excesso de queratina pode deixar o fio muito rígido, por quê? A etapa de reconstrução, ela repõe os aminoácidos, as proteínas, ela não vem com a função de deixar o cabelo emoliente, o cabelo ele fica mesmo um pouco meio rígido, ele não fica maleável, então a gente sabe que esse excesso de queratina, nesse excesso de produtos que prometem reconstrução, o excesso deles causa quebra, assim, porque o cabelo fica muito rígido e tende a quebrar. Então, a queratina é um dos itens que, assim, tem mais nos produtos cosméticos pós-químicas, todo produto que você procura lá pós-química tem queratina na fórmula e a gente sabe que esse excesso acaba causando danos aos fios. Tem muita máscara que tem lá na composição, a máscara é hidratante, mas que você vai olhar na composição tem queratina. Então, uma dica importante pra vocês é que, assim, ó, na composição aqui, quando vocês forem olhar os produtinhos, na composição, ele vem classificado o primeiro item como se ele tem mais daquele item na composição. Deu pra entender? Então, gente, vamos lá, só lembrando pra vocês que, às vezes, tem máscara que tá lá escrito máscara hidratante e que, na verdade, não é hidratante porque ela contém queratina na fórmula, ela contém aminoácidos que vem com a proposta de, com a função de reconstruir, não de hidratar. Não que essa máscara não esteja componentes hidratantes, mas que na fórmula tem aminoácidos, tem proteínas e tem uma função reconstrutora. Então, o excesso de reconstrução nos fios tende a quebrar. Eu fico batendo nessa tecla porque várias das minhas leitores, das minhas seguidoras, que vêm falar pra mim sobre quebra, e eu falo, tá seguindo o cronograma capilar? Ok, tô seguindo o cronograma capilar. Deixa eu ver suas máscaras de tratamento. Uma porrada de máscara que tem queratina. Então, esse excesso, quanto mais você fazer, mais quebra você vai ter, porque seu cabelo vai ficar mais rígido, seu cabelo não vai ficar emoliente, porque a reconstrução capilar, ela não tem essa função de deixar o cabelo emoliente e soltinho, tá? Ela tem sim a deixar o cabelo pesado e rígido, mas ela precisa ser feita pra tá fazendo essa recomposição de componentes aí que a gente acaba perdendo por processo químico, excesso de calor, e até mesmo pro cabelo saudável e forte, a gente precisa sim fazer essa reconstrução, tá? Então, eu trouxe algumas opções de máscaras que não contém queratina. Um exemplo do ENE da Embeleze, que é aquele de potinho lá, o Premium. Ele contém queratina na fórmula. O Divina Dama Médio contém queratina na fórmula. O ENE da Amazonas é maravilhoso, mas ele é enriquecido em queratina. Então, gente, se você passa um ENE que tem queratina, aí você passa uma máscara que tá lá falando que é hidratante, mas que na composição tem queratina, seu cabelo vai ficar rígido, seu cabelo vai quebrar e você vai achar que é por conta da química e na verdade não é. Então, eu trouxe algumas máscaras pra vocês que tem essa função de reconstrução, mas que não contém queratina na sua fórmula, mas que também tem que ter a atenção de estar usando elas de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, tá? Você pode estar intercalando. Se o seu cabelo tá danificado, se você quer fazer uma recarga de queratina, por exemplo, você vai fazer progressiva. Você tá fazendo progressiva sempre. de 3 em 3 meses, 5 em 5 meses. Antes de fazer a progressiva, é legal você fazer a reconstrução tipo de 15 em 15 dias. Sabe? Faz duas reconstruções. Ou conta 20 dias, faz uma reconstrução. Ou conta mais 20 dias, faz outra reconstrução. Antes de estar aplicando a... Ou de 10 em 10 dias, né? Pra fazer a... Antes da química, de 10 em 10 dias faz uma reconstrução. Pro cabelo tá ficando forte e receber esse... Esse... Essa agressão química, né? De uma forma sem danos. Então, você pode estar fazendo uma vez com queratina, outra vez com essas opções de máscaras que eu trouxe pra vocês. Então, vamos lá. Eu trouxe essa opção aqui, ó. Da Ethnic Brasil. Essa opção aqui, ó. De máscara. É uma máscara reconstrutora. Mas que na fórmula dela... Gente, isso vai estar me atrapalhando. Eu tô ficando... Então, gente. Essa máscara da Ethnic Brasil. Ela contém na fórmula castanha do Pará e açaí orgânico. Já tem resenha dela aqui no canal. Inclusive, na resenha eu falo que ela deixa o cabelo bem emoliente. Parece que você fez uma nutrição. Na verdade, porque ele não deixa o cabelo rígido. Não deixa o cabelo pesado. Mas que você não pode estar usando ela sempre. Porque ela é uma máscara reconstrutora, sim, tá? Ela contém com a senha do Pará e açaí orgânico. É uma máscara mais natural. Então, por isso que ela não deixa o cabelo tão pesado. Mas ela entra, sim, na etapa de reconstrução, tá? Que não contém queratina. Uma super indicação. Outra máscara também, que é bem baratinha. Essa aqui. É da L'Oreal, da Iusev. Ela contém arginina na composição dela. Ela promete um tratamento fortificante aos fios. E ela recompõe massa, né? Ela repõe a massa dos fios. Uma máscara excelente. Bem baratinha. Ela contém arginina e microproteínas. Então, é uma máscara super reconstrutora. Mas que não contém queratina. Tá? Então, uma indicação aí muito boa. De mais uma máscara. No caso da Iusev. Ela contém arginina e microproteína. Microproteína para cabelos finos, fragilizados e com queda. E quebra. Essa máscara é excelente. Essa linha toda. O shampoo. É assim. Eu acho que da máscara. Shampoo, máscara e condicionador. Eu acho que o shampoo, assim, se sobressai. Tanto é que o meu acabou e eu preciso de mais. Mas essa máscara aqui, ó. É excelente. Outra opção que eu trouxe pra vocês também. É a gelatina. Eu tenho essa aqui, ó. Da Maria Escandalosa. E tem a outra também. Eu acho que é da Etic Brasil. Eu não lembro a marca. Mas tem resenha dela aqui no canal. Inclusive, que eu faço no cabelo da minha filha. Ela é uma reposição de colágeno. Aqui, ó. Ela fala que é uma máscara ultra hidratante. Mas, na verdade, ela contém colágeno. Então, colágeno entra na etapa de reconstrução. Mas aqui do lado ela coloca, ó. Reconstrução de fibra repositor de colágeno. Então, assim, ó. Ela repõe colágeno. Tem essa e tem a outra. Eu acho a outra bem melhor. Eu vou procurar. Vou colocar aqui o nome dela. Tinha um pouquinho. Eu acho que a minha filha deve ter usado. Porque eu procurei e não achei. Que ainda tinha um pouquinho dela. E ela entra na etapa de reconstrução. Então, é uma etapa que você não pode fazer demais. Mas que ela não contém queratina. E eu super indico aí. Porque ela repõe o colágeno dos fios. Outra dica que eu vou trazer pra vocês. É essa linha aqui da 3CM. Eu tenho só o condicionador. Porque o shampoo acabou. Ela contém na composição dela. Proteína, colágeno e aminoácido. Ela é uma linha toda reconstrutora. E ela promete, né. É 99% de redução de quebra aí. Desde o primeiro uso. Eu gosto bastante dessa linha. Agora só tem o condicionador. Mas assim, ela deixa o cabelo bem forte. E eu gosto muito, muito, muito. A linha da 3CM. Reconstrução e força. Se você tiver a oportunidade de comprar. Às vezes na loja tem aquela caixinha. Que vem shampoo e condicionador. Eu adoro quando vem essas coisas. Essa linha da Pantene também, ó. De hidrocauterização. Ela promete selar as cutículas. E ela é uma linha reconstrutora. Ela entra muito bem nessa etapa aí. Cumpre muito bem essa etapa de reconstrução. E eu super indico, né. Ela promete uma hidratação. E uma cauterização. Aí você pode estar intercalando com algum outro produto. Porque ele não contém queratina, né. Pode estar intercalando aí. Nas etapas. Porque ela não contém queratina. E é uma ótima opção. Aí pra sua reconstrução capilar. Ela tem a linha toda. Só que eu só tenho o condicionador dela. Mas eu não poderia deixar de falar dessas duas linhas aqui. Mesmo não tendo a máscara aqui. Porque são linhas boas. E assim, eu acho que é super válido você estar intercalando com o uso da queratina. Outra opção também. É essa aqui, ó. Da Boticário. Essa linha mate. Ela é... Eu só tenho o condicionador também. Porque já acabou a linha toda. Ela só tem um restinho aqui, ó. Tá toda torcida. Por tanto que a gente tá usando ela. Ela contém óleo de abacate e creatina. Ela contém cutículas seladoras. Com uma película contra a umidade. Ela deixa os cabelos livres e soltos. Muita gente não gostou dessa linha. Mas eu gosto bastante. Assim, como vocês viram aqui. Ela tem creatina. Que é uma... É um aminoácido aí, né. É uma proteína que age como uma máscara reconstrutora. Então, se você usar muito. Ou se você usar após uma reconstrução. O seu cabelo lógico que não vai se dar. Porque ela é uma linha que entra na etapa de reconstrução. Então, o excesso de reconstrução. A gente sabe que causa dano, sim, aos fios, tá? Talvez seja por isso. Eu usei ela certinho. Na minha etapa de reconstrução. Eu tive um resultado excelente. Usei a linha toda. Só tem o restinho do condicionador. Outra linha também que eu venho falar pra vocês. Que é essa linha aqui. É também da Pantene. Que é essa reconstrução e força aqui, ó. De três minutos. Eu já tinha falado dessa máscara aqui. Naquele vídeo que eu falo de condicionadores. Que entra na etapa do cronograma aí. Pra tratamentos rápidos. Eu falei dessa linha aqui. Da Pantene três minutos. E ela não contém queratina na fórmula. Mas ela entra, sim, na etapa de reconstrução. E cumpre muito bem esse papel. Tá acabando já. Outra linha que eu venho falar pra vocês também. Maravilhosa. Que é essa aqui da Natura. Ela é de Murumurum. E ela... Ela tem shampoo, condicionador, máscara. Meu shampoo já acabou. Só tem o condicionador. Tem a máscara e tem a ampolinha também. E ela é uma linha reconstrutora. Além de muito cheirosa. Ela é excelente aí. Ela entra nessa etapa de reconstrução. Ela deixa o cabelo um tanto ou meio que pesado. Mas não contém queratina na fórmula. E eu acho muito válido o uso dela na sua etapa de reconstrução. E outro item que eu falo que você pode estar usando ele nas suas etapas. Que foi assim, o meu socorro. O dia que eu tive quebra, né? Eu corri pra ela porque eu sei que tem um efeito muito bacana no meu cabelo. É a gelatina, gente. A gelatina, ela entra na etapa aí de reposição de colágeno, né? O fio deixa o fio mais resistente, deixa o fio mais grosso. Você pode estar usando ela em todas as etapas do seu cronograma. E pode intercalar também com o uso da queratina. Eu uso ela, tipo, com sabor ou sem sabor. Eu tô sem a embaladinha sem sabor. Porque aquele dia eu usei a última que eu tinha aqui. Mas pra mostrar pra vocês, eu trouxe essa aqui. Se seu cabelo for claro, então eu não recomendo o uso de gelatina com sabor, tá? Porque ela tem cor e pode manchar o seu cabelo. Se o seu cabelo tiver preto, eu uso qualquer uma. Tem até uma receita minha aqui no canal que eu coloco ela de sabor mesmo e dá super certo, tá? Mas se seu cabelo for loiro, eu não recomendo o uso de gelatina com sabor. Porque pode manchar. Aí você pode estar usando a Incolor. Ou você pode comprar nas lojinhas de cosméticos também. De cosméticos, de produtos naturais. O colágeno mesmo, né? O pozinho do colágeno. E tá misturando no seu creme aí, fazendo receitinha caseira. Que dá um efeito bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Máscaras de reconstrução que não tem queratina na fórmula. Que você pode estar intercalando aí no seu uso de queratina, no seu cronograma capilar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijoca, Danil. E até o próximo.